E aí, tamo de volta com mais Batem Kytos. Vamos continuar de onde paramos na história, né? Nós passamos pela Holo Holo Jungle. Descemos aqui... E agora temos que vir pro vilarejo da Cachoeira, né? Aparentemente. Aquela personagem mandou que nós encontrássemos ela aqui. Aquela caçadora que salvou a gente. Vamos ver. Os cenários desse jogo são bem bonitos, né? Vocês devem ter vindo pro festival. Se acha que vocês vão ter árvore celestial, podem esquecer. Só os keepers têm acesso livre à árvore. Até os aldeões não conseguem entrar lá. Beleza. Ok. Vamos entrar na casa aqui. Essa árvore... Opa. Duas vendedoras? Deixa eu ver. Acho que eu tenho esses itens aqui. Vou comprar esse remo. Vou comprar isso aqui pra... Caramba, não tem dinheiro suficiente. Ok. Compro isso aqui. O que dá pra vender aqui? Ah, foto da tartaruga. Caramba. Caro pra cacete a foto da tartaruga, cara. Meu. Caríssimo a foto da tartaruga ali, cara. Vamos comprar aqui o negócio aqui. Vai ser utilizado pela personagem nova, provavelmente. Tá escrito que é utilizado por alguém. Ah... Ah... Não sei o que, deve estar sendo... Deve estar um pouco enferrujado. Tudo que eu tenho que fazer é colocar graxa e... Ah, tá. E o moinho de água vai começar a funcionar de novo. Ah... Pra fazer essa coisa funcionar, precisa de muitos reparos drásticos. Ok. Aparentemente, tem um moinho que tá danificado ali. Ah, olá. Três homens, uma moça... E um... E uma pessoa... E um Grey Thorny. Um Grey Thorny azul. Vocês estão procurando por uma moça, não estão? Ah, sim. Por quê? Sério? Forte e legal, não é? Ah... Eu não sei nada disso, não. Ah... Quem é você? Ah, eu tô sendo rude. Meu nome é Meifi. Uma das guardiões da árvore celestial. Ah... Eu sou só uma iniciante. Ah... Como você sabe da gente? Ela me falou tudo sobre você. Disse que tinha algo pra cuidar e que... Um pessoal ia aparecer por aqui enquanto ela estivesse fora. Ela me disse pra te fazer esperar. Você conhece ela, não? Por que não vem pra minha casa até ela voltar? Ah... Tá tudo bem lá. Ok, criança estranha. E convido estranhos pra sua casa. Por aqui. Ok, vamos ver aqui primeiro. Lugar diferente, né? Ah... É uma... Ah, isso aqui é uma parada de... É uma ferramenta de moer coisas, né? Ah... Ah... Isso aqui é usado lá fora. Ah... Isso aqui tá preso. Uma pedra mostrando... Ah... A pedra no altar exibe... Ah... Exala uma atmosfera misteriosa. Olhar pra ela mais de perto... Ao olhar pra ela mais de perto... Você percebe uma marca... Que parece um rosto humano. Um desenho, no caso. Ah... Fogo... Ah, tem um ovo fervendo ali. Caramba, eu peguei... Nossa! O que é isso? Eu peguei um... Eu peguei uma constelação nova ali, cara. Ah... Deixa eu ver aqui o negócio. Ovo fervendo. Boiler egg. No lugar do quê? Do queijo? Eu vou jogar fora, né? Ah, já tem um boiler egg. Um ovo fervendo. Eu nem sei pra que eu vou usar isso aqui. Ah... Que isso? Tá tendo goteira aqui na casa da menina. Ah lá. Ganhei um item. Um curry. Ah... O que que é essa stockage flame, hein? É uma... É uma chama mais fraquinha? Deixa eu tirar esses ataques aqui meio merda. Vamos vir aqui. Eu preciso... Ah, eu já tirei. Tem uns ataques que eu já tirei aqui. Não vou mais usar. Deixa eu ver... Acho que tá tudo bem. Não vou mais ficar colocando nada aqui. O curry recupera bastante e... Defende a gente de quê? Aquele debuff... Aquele buff eu não lembro o que que ia, não. Peraí, peraí, peraí. Eu vou tirar o gelo daqui. Vamos colocar só trevas aqui, né? Pronto. Coloca só trevas aqui. Agora eu vou dar um dano maior aqui. Ah... Deixa eu sair e falar com a outra mulher rapidão. Ah... Ah... Festival, a árvore celestial abençoa a gente por tantos anos. Acho que é ridículo o quanto que as pessoas ficam bêbadas durante o festival. O mais importante do festival é que a cada 30 anos nós temos que nos lembrar da bênção da árvore e ser grato por ela. Ok. Eu quero dar uma olhada na cidadezinha aqui primeiro. Ah... Respirar... Quer dizer, se banhar na essência da árvore e... Ficar na presença da cachoeira é relaxante. Ah... Eu vou... Eu vou vestir meu maior de novo. Ok. Aparentemente sua mulher vai mergulhar. Ah... Aquela cachoeira não parece estar funcionando. É, tá quebrado lá em cima, né? Ah... Se não for consertada, a pressão vai quebrar a parada. Um... O dono da casa morava aqui há muito tempo atrás. Ela parece meio fria, mas ela é linda. Ah, ela não é do vilarejo. Gostaria de saber mais sobre ela. Ok. Ah... Vamos perguntar. Pode nos dizer mais sobre a mulher que vivia aqui? Ah... Eu não sei... Não conheço ela tão bem assim, mas vou te dizer o que eu sei. Ah... Ela é muito autossuficiente. É... Vive sozinha e não é muito sociável. Ela viaja pras montanhas sozinha e traz monstros terríveis pra cá. Ela é uma bela caçadora. Acho que ela consegue... Acho que ela ganha a vida caçando, né? Ah... Agora ela tá esperando. Esperando pela presa dela. Ah... Essa é a impressão que eu tenho. Ok. Ok. Ela era uma mulher que salvou a gente de um bosque e humilhou o nosso personagem, né? Ô, louco! A criança me deu uma constelação! Caramba! Vamos visitar a igreja aqui. Caramba, cara! A criança me deu uma constelaçãozinha! De perceu! Vamos lá! Ah... Ah lá! Três de uma vez! Coloca logo no mapa estelar aí, velho! Ó! Ó! Deve tá faltando alguma coisa lá pra trás que eu não peguei, né? Ah... Caramba! O cara... Vamos ver o que ele vai me dar. Ah... Uma câmera nível 2! Caramba! Caramba! Uma câmera nível 2, cara! Deixa eu ver aqui. Essa bomba eu vou colocar pro Ghibari, porque ele usa a bomba mesmo. Ah... Deixa eu ver. Pura isso aqui. Tira isso aqui. Vamos lá. Ah lá! Tem uma câmera nível 2 também, o Ghibari. Deixa eu ver. Tira o Aqua Yell. Pronto. Câmera. Tem um remo aqui que é muito forte. Vamos botar ele aqui. Esses remos são ultra importantes. Não tem mais câmera pra usar aqui. Vamos pra cá. Olha só. Um Fire... Um Fire Burst nível 3. Ah... Um Fire Yell é nível alto também, né? Vamos ver aqui. Beleza. Vamos vazar aqui. Não teve nenhuma luta. Vamos só sair. Vamos lá. Vamos lá esperar a mulher voltar. Dá pra entrar aqui? Oh! Dá pra entrar na casa dela? Ah... Chama fraca? Não. Ah... Vamos mexer nas coisas. Ah lá! Ice Knuckles. Um soco em inglês. A mesa tá sendo colocada pra decoração. Ok. Vamos lá na casa lá ver o que que rola. A gente catou um item que provavelmente é pra personagem que vai tá aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, menina. Você parece que não é de Anuê. De onde você é? Quer dizer, onde você encontrou ela? Ela quem? A mulher que você veio ver. A mulher... Você sabe. Ela é fria, forte e brava. Eu quero ser como ela quando eu crescer. Mas eu não consigo. Eu só não tenho o que é necessário. Uai. Tá bom. E aí, velha? Idosa. Você tem que me perdoar em falar com você assim. Minha saúde não tá mais a mesma. Com esse corpo frágil, eu duvido que você é capaz de sair da cama pro festival. O que tá dizendo, vovó? É melhor melhorar. Você vai melhorar. Eu prometo que eu te levo. Eu rezo por você todo dia. Por que você não me deixa... Não deixa o viajante ouvir uma história de como você era guardiã? Você quer ouvir a história? Bom viajante. Gostaria de ouvir uma história de uma velha? Claro. Tá bom. Vamos ouvir. Por onde eu começo? Ah, muito bem. Vou começar com a história de quando eu vi a semente celestial. Foi a 70... Caramba. Foi 70 noites... 70 noites antes de eu me tornar a guardiã. Minha curiosidade me fez subir o topo da árvore celestial. Eu dei a volta por trás e antes que eu percebesse, eu me encontrei na frente da semente gigante. O povo diz que... Se a semente abre, as outras abrem também. Que é um papel muito importante cuidar da semente gigante. Era tão lindo e magnífico. Quando o povo morre, eles retornam para o pé da árvore celestial. Flores celestiais são como as almas dos ancestrais que se transformaram, que estão dormindo na terra, né? Se eu perder essa chance, não haverá outra para mim. Eu realmente quero ver a semente abrindo com os meus próprios olhos. Eu realmente quero vê-la pelo menos mais uma vez. Você pode. Você pode. É esse ano. Você vai melhorar, então vamos ver juntas. Ok, vovó. Sim, Mayfee. Obrigada. Então, você pode se animar. Ok. A Vé está morrendo, coitada. Bom, eu vou para a outra porta ali. Eu vou deixar vocês saberem quando ela voltar. Sinta-se em casa. Por favor, mantenham minha... Deem companhia para a minha vovó. Não temos muitas visitas. Vejo vocês logo. É... Mayfee perdeu os pais dela quando ela era criancinha. Eu sou a coisa mais próxima que ela tem de uma mãe. Ela também queria ser uma keeper como eu e os pais dela antes dela. Ela finalmente se... Ela finalmente se tornou uma, mas é só durante alguns dias. Eu sinto que... Se encontrar você fosse predestinar... Como se encontrar você fosse algo predestinado. Por favor, cuide dela enquanto puder. Ô, louco. A vovó já está sentindo que vai partir. Cadê a menininha? Sai daqui. Aí. A mulher na frente. Ela entrou aqui? Cadê a garotinha? Acho que ela vai estar do outro lado, né? Eu queria consertar isso aqui, mas o jogo não dá uma opção para consertar, né? Opa, loja. Droga. Eu acho que eu vou ter que sair daqui, né? Saindo daqui a menina aparece, provavelmente. Saindo daqui a menina aparece, provavelmente. Ahn... Vou ouvir aqui. Árvore Celestial. Então essa é a Árvore Celestial. Ahn... Ok. Não parece tão brilhante. Quer dizer... Falta algo, né? Para ela desabrochar as sementes dela e... E brilhar. Que visão de tirar o fôlego. Essa é uma grande colônia feita por várias árvores crescendo em simbiose. Eu nunca vi uma colônia desse tamanho com tanta vida. A maioria das colônias seriam decaídos de dentro para fora. Ficando vazias. Caramba. Olha os passarinhos. Clavé Pigeon. O que significa isso? Pombo Clavé. Viajante, você veio aqui subir na árvore. Me desculpe, mas só aqueles nascidos podem subir. Eu tenho que te pedir para respeitar nossos costumes e sair pacificamente. Olha, eu não vou subir em lugar nenhum, não. Vou respeitar os costumes. Relaxa. Um saco de coisa vazia. Ao inspecionar mais perto, você vê que tem uns... Carai, mais uma... Mais uma constelação, cara. Esse jogo é sensacional. Eu estou tentando dormir aqui. Se tiver pergunta, pergunta para a Keeper. Elas trabalham em turnos. Meu turno é na noite. Deixa eu dormir. Ok. Você está diante da árvore celestial. Nosso dever é vigiar a santidade desse lugar. Não podemos permitir que Foraceiro subam na árvore. Em respeito aos costumes de nossa nação. Ah, tá bom. Você, pare aí. Ai, caramba. Você está diante da árvore celestial. Nosso dever é vigiar... Ah, caramba. Tá bom. Eu estou indo embora, tia. Tá bom. Para onde é que foi aquela menininha? Deixa eu ver. Para onde é que foi aquela garotinha? Sumiu? Ah, tem como subir aqui, ó. Eu não sabia. Eu não sabia. E aí, jogo. Parece que não tem como fazer nada aqui. Merda, hein? Onde é que a menininha foi parar? Aham, de novo sobre os pais da Mayfee. Ok. Ela deve estar na outra porta do lado, mas ela... Ela está aqui, ó. Ela está... Ah, tem uma pessoa aqui. Essa garota reza por horas. Aham, se isso não é um anjo... Se eu fosse um anjo, eu daria para ela um desejo. Aham... Se eu pudesse colocar minhas mãos em um biscoito e como o Mai... Mas são difíceis de serem encontradas. Aham... Aham... Por que esse biscoito tem importância? Aham... Tem um velho rumor que foi passado por aqui. Aham... Para um anjo guardião e reze que seus desejos serão realizados. O biscoito é feito e vendido lá em como o Mai, mas eu não vejo eles. Provavelmente você não vai encontrar, mas não custa nada tentar. Aham... Eu acho que... Eu acho que é ter um biscoito desse guardado no inventário, não tem? Eu falei com ele de novo, sem querer. Eu tenho quase certeza que eu tenho um biscoito desse no inventário. Deixa eu ver aqui. Eu jurava que eu tinha um biscoito desse no inventário. E aí, menininha? Desculpa, eu estava rezando para um anjo guardião. Eu rezo assim todo dia, na esperança de que minha avó melhore. Eu também rezo para que a roda d'água comece a funcionar de novo. Para que mesmo que vovó não melhore, pelo menos eu seja capaz de... Fazer a semente celestial e fazer remédio para ela. Usar a semente celestial e fazer remédio. O remédio feito da força celestial aumenta a força do corpo dela. Mas minha reza parece... Não está sendo ouvida. Acho que vou ter que oferecer biscoitos, afinal de contas. Tudo que eu posso fazer é rezar. Olha... Esse biscoito, esse tal de Comoomai... A gente pode pegar lá no velho. Opa! Ok, eu decidi. Nós temos um tempo até aquela mulher aparecer. Vamos encontrar esse biscoito. Boa ideia. Aquela garota está tentando ficar feliz, mas... Está sendo difícil. Sim. Acho que é só uma superstição. Oferecer biscoitos, mas... Se isso conforta a menina, não tem nada de errado, não é? Nós não deveríamos ficar aqui para encontrar aquela mulher. Não dá só para ficar se metendo na vida dos outros. Ele tem razão. Vocês estranhos não deveriam enfiar os narizes nos assuntos da vila. Ah lá, o moleque... Ah, o que é aquilo? Ele parece conhecer a menina. Não importa. Eu já decidi. Vou procurar uns biscoitos. É claro. Vocês vêm comigo. Você vem, Kalas. Caramba, mano. Arrastou o Kalas, tá ligado? Foda-se. O biscoito provavelmente vai estar... Lá na cidade. Vamos lá. Tem um velho que vende esse biscoito. Eu me lembro. Vamos lá. Tem um idoso que vende esse biscoito lá em cima. Vamos comprar dele. Vamos fazer a vontade da menininha, né? Não custa nada. E aí, velho? Ah, vejo que você retornou. Ah, você não veio comprar biscoito, veio? Ah, na verdade é exatamente pra que viemos. Ah, desculpe pelo outro dia. Ah, sem ressentimentos, não é? Posso pegar um biscoito? Ah, pra dizer a verdade, eu fiquei um pouco ofendido. Mas tá tudo bem. Não dá pra dizer não pro cliente. No entanto, infelizmente pra você, eu fiquei sem os ingredientes. Pra conseguir mais biscoitos, uma semente da árvore celestial é necessária. Essas sementes são raras. Biscoitos não são chamados lendários à toa. Eu já tenho uma semente. No fundo da linha, pra resumir, me traga uma semente e eu te faço um biscoito. Eu tenho uma semente aqui. Você precisa de uma semente? Sem problema, já volto. Rapaz, eu tenho uma guardada aqui. Olha lá, viajante. Achou a semente? Achei, velho. Eu já tinha ela guardada. Ah, isso é... Eu não achei que você fosse encontrar uma. Muito bem, promessa é promessa. Vou fazê-los. Ok, acabaram. Aqui pra você. Biscoitos lendários. Ah lá. Beleza, tchau. Aí, voltamos com o biscoito aqui. Vamos entregar pra garota. Meifee, aqui, tenho algo pra você. Ah, esses são... Nossa, por que esses? O que? São biscoitos como o mal. Você queria, não é? Como o mai. Ah, então esses são os biscoitos. Desculpa. Eu nunca tinha visto um. Obrigado. Vou oferecê-los imediatamente. Oh, anjo guardião, por favor. Faça a minha avó melhorar. Por favor, faça a roda voltar a funcionar. Oh. Que isso? Tá tremendo tudo. Ah lá. Ah lá. Tá funcionando. O anjo ouviu minha reza. Agora, se eu conseguir a flor celestial, vou ser capaz de curar a vovó. Obrigado. Agora eu vou pra casa da vovó. Caramba, que bagulho. Que isso, cara? O que aconteceu aqui? Oh, isso é uma surpresa. Acho que nós vemos mistérios todos os dias, né? Se vivemos o suficiente. Bom, isso é o que eu prefiro acreditar, mas... Sim, me desculpe. Mas eu não sou ingênuo de acreditar que isso foi um milagre de um anjo. Você teve sua diversão. Vamos sair agora. Oh, moleque ali. Ah, foi o garoto. Foi o garoto. Como sabia que era eu? O moinho de água quebrado não começa a funcionar do nada porque alguém colocou biscoito no altar. Ah, é verdade. Eu tenho trabalhado aqui por um tempo. Eu descobri qual era o problema e consertei. Mas isso não importa. Só não fala pra ela que eu consertei. A propósito, vocês estão esperando a Eremita, não é? Ela já voltou pra cabana dela. Por que não vai vê-la? Caralho, molequinho. Menininho chubarandeira, né? Oh, cara. Ele gosta da Meifi, não é? Ele deveria falar pra ela que ele consertou. Ele não queria destruir as esperanças e crenças de alguém que ele amava. Ah, o garotinho é educado. Hã? Hã? Nada. Bom, vamos ver o que a mulher quer. É, o menininho respeitou as crenças da menina que ele ama. Vamos voltar aqui dentro. O que que tem aqui? Flash Explosion. É pra mim? É pra mim. É pra mim, mas eu não tenho bomba, né? Eu não tenho dano de fogo. Eu vou usar mesmo assim. Vamos lá, fala. Vamos lá, vamos vir aqui primeiro, né? Ué, a menina não tá aqui, não? Ué. Ah, Meifi saiu. Ela disse que a roda tava funcionando e que ela ia fazer semente. Ah, ela fica me perguntando como é que eu tô, então eu disse que nada mudou. Então ela disse... Então não funcionou, eu me imagino que ela esteja fazendo agora. Caramba, tadinha, mano. Não é porque a parada rodou e ela acredita que foi um anjo que a avó dela vai melhorar. Olha lá, o cara tá em choque, ó. A parada tá funcionando, ó. Vê. Parece tão poderoso. É uma das maiores atrações de Ophu. Ok. Mudou algo? Não, não mudou nada, não. E você, velha? Nada. Vamos lá, vamos falar com a mulher. Ó, ela tá aqui. Então você veio. Você salvou nosso couro. Não poderíamos só ignorar. Obrigado de novo por me salvar lá atrás. Nem mencione. Não foi nada. Quem é você? O que nos ajudou? Você seriamente pretende enfrentar Galdoblame? Sim. Vamos fazer o que pudermos para acabar com os planos dele. Parece que você tem um desejo de morrer. Nós não vamos cair tão facilmente, não importa quanto que estivermos lutando. Poderia ser pior, eu acho. Vamos. Ei, aonde você vai? Aonde vamos? Para a árvore celestial. Vê-lo desabrochar. O que? Por que? Para conseguir o End Magnus. É pra isso que você veio, não? Caramba. Ei, peraí. Você não nos falou o seu nome. Meu nome é Savina. Siga-me. Caralho, gostosa. Quem é ela? Estranho, quem é ela? Vamos segui-la. Não temos nada a perder. Alguém deve conhecê-la, não? O Liud, talvez. Savina se juntou à party. Tá bom. Ela é o quê? Ela vem nível 17. Ahn, cadê? Equipa, item. É a nupla de classe ainda. Ela usa umas bombas, ó. Skipjack, uns peixinhos. Falando a Deluxe. Ela usa umas guard de batalha. Deixa eu ver aqui, ó. Power Knuckles. Leather Globes. Tira os dois aqui. Coloca... Uma luva de porrada. E coloca... Uma câmera? Eu vou colocar... Não, já tem muito item de cura com ela, cara. Acho que tá bom. Não precisa... Vou colocar uma luva de porrada aqui. Ahn, ela tem XP. Vou colocar no lugar do Gibari. E no lugar da Shere, eu vou colocar o Liud. Vamos lá. Acho que esse grupo tá bom. Vamos lá. Será que vai ter um chefão pra enfrentar? É provável que tenha boss. Ahn. A primavera em Sadalsud. Na caverna de Diadema. Aqui em Anuê. São as árvores. Água, ar, floresta. Não entendi o que essa menina falou, não. O que você tá pensando, Shelly? Ahn. Ahn, não é nada. Ô, louco. É realmente aqui o lugar que o terceiro End Magnus está? Ei, aguenta aí, Savina. Aonde você pensa que vai? Essa área tá fora dos limites. Estranhos não são permitidos aqui. Vire-se imediatamente. Então você é uma das guardiãs. É claro. Não torne tudo mais difícil. Mayfee já causou problemas. Mayfee? Qual o problema? Ela parece ter subido a árvore sozinha. A avó dela ficou doente do nada. Mas... Mas o... Mas os... O verme da árvore tá trabalhando bastante. O que significa que tá muito perigoso. Subir a árvore sem permissão é estritamente proibido. Até para guardiãs experientes. Ela não deve ter ido procurar por... Por sementes. Quer dizer, ela com certeza foi lá em cima procurar a menininha, né? Desculpa, senhora. Estamos com pressa. Caramba, os caras vão mesmo. Desculpa aí. Desculpa aí. Nos dê licença. Vamos atrás da Mayfee, coitada. Não se preocupe. Vamos encontrar a Mayfee pra você e trazê-la de volta em segurança. Caramba, ninguém respeitou a mulher. Não, espera. Todos vocês não digam que eu não avisei. O que será que tem lá em cima, hein? É por aqui mesmo? Olha só, cara. É por aqui. Eu tô subindo mesmo, ó. Caramba. Pera aí. Tem um item pra cá. Vamos pegar aquele item lá. Desce. Aqui, ó. Perfeito. Aumenta a velocidade do jogo, ó. Eu adoro essas mecânica de emulador. Vamos subir aqui. Acho que esses são os vermes que ela quis dizer que estão a... Há todo vapor em cima da árvore. Caramba. Duzentão. O bicho tem bastante vida, hein? Ah lá, a mulher... A asa dela é um pavão. Que porra é essa? Caramba, a asa da mulher é diferente. Porrada. Caramba, eu esqueci de usar as skills. É tão diferente que eu não usei a... Oh, errei o... Que isso? Errei tudo. É tão diferente que eu tô bugado. Que eu tô errando as coisas. Apanha. Cacete. Cento e pouco. Vai lá. Porrada. 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 Vai tomar um especial, usar um novo. Vamos ver o dano que isso aqui dá. Caramba, ele bate com o negócio. Ele bate com o negócio, cara. Eu pensei que fosse uma música. Ele bate... Ou um tiro. Ele dá porrada com o troço, com o trompete. Olha só. Vamos pegar uma Flametongue, que é essa espada de fogo aqui. Eu realmente preciso dessa arma aqui. Ah, Wild Sherry Bud. Ah, isso é o quê? É um item? Ah, eu acho que... É um item raro apenas, né? Vamos descer. Vamos vir aqui, ó. Sobe logo. Ó, tem coisa pra cá, não tem? Não tem, não. Caramba, é cheio de inseto. Ah, ela tá lá em cima. Ali está ela. Tem que salvar a menininha. Vamos lutar com esses bichos. Porrada. 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 Vou ter que usar isso aqui. Tive que usar a espada de trevas e anulei o dano da de luz. Beleza. Porrada. 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 Olha isso. Isso acaba agora. Meu bicho, defendeu tudo, a impressão minha. Bate. 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 Morreu, não morreu? Morreu. Esses são os vermes que a mulher tinha dito. Caramba, eu não consegui defender. Aí, defendi o segundo. Ele dá dano de fogo ainda, o nojento. Trevas. 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 Tenta botar pra dormir no final do combo. Aí, colocamos pra dormir no final do combo. Ele não vai bater. Fogo. Não funciona porque ele é de fogo, né? Tá bom. Bate. Maldito. Eu vou apanhar. A caça de vida. Aí, bufou o ataque. Porrada. Câmera. Não era pra ter uma câmera nível 2 aqui? Achou a equipe em outro personagem. Vamos lá. Peraí. Tá com guibara essa porra de câmera. Olha lá. Tá com outro boneco. A câmera. Vamos vir aqui por cima. Eu vou lutar com esse daqui porque eu quero... Tentar pegar a cartinha dele. Vou me defender de tudo que eu puder aqui. Caramba, me envenenou, safado. Consuming Sound Waves. Queijo. Defesa. Beleza. Eles dão um pouco dano. Mas o veneno é forte. Trevas. Trevas. Porrada. Porrada. Explosão de fogo. Vamos lá. Caralho. Quase 500 de dano. Defende. Meu, eles viraram no Kalas pra matar mesmo? Vamos lá. Porrada. Fogo. 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 Caraca, cara. Olha o combo da mulher. Tiro. Câmera. Tiro. Eu acho que matou. Xinga ele. Pronto. Caralho, morreu não. Morreu. Nossa, não morreu. Tá fraco. Não. Eu curei o bicho. Eu sou imbecil. Eu, eu, ao invés de usar o... Ao invés de usar em mim, eu usei no bicho. Eu sou idiota. Eu curei o bicho. Ok. Ah, vamos lá. Porrada. 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 Especialzão. Agora tá morto. Tá morto. Vou ter que usar o... Misturei um elemento no outro aqui. Infelizmente, misturei um elemento no outro. Vamos lá. Câmera. Luz. Light gel. Energy wave. Não vamos diminuir o dano de luz do negócio. Bom, vamos lá. a bomba morreu o caramba demoramos aí demorei à toa que eu errei a porra do combo e demorei porque eu errei a droga do combo aqui e só tira o veneno e vai morcego passa morcego vai embora bateu em mim e eu encostei no morcego não sei como e vamos usar tudo que a gente tem para matar esse morcego lá e o caramba o bicho defendeu e quase morreu ainda e aí e agora vai tomar veneno a mulher a droga em um negócio chato e a toma bomba como fogo e tomar arranhada como burning arrow morreu agora e eu gostei dessa mulher e aí e aí e ela lembra o gibare e eu vi aqui isso aqui é para ela né ah lá ela droppou um item novo para ela a menininha vai estar do outro lado ali acho que se eu subir eu posso dar a volta e salvar ela por que que eu vim para cá e eu jurava que tinha como fazer alguma coisa aqui não peraí no encounter né eu não sou trouxa eu jurava que ali em cima tinha um item alguma coisa se eu fosse salvar a menina com alguma coisa ali vamos ter que cair na porrada com esse inimigo aqui vamos tirar o veneno da mulher porrada vale a pena matar esse bicho aqui parece um camarão vou bater com tudo que eu tenho de bom aqui toma mano essa mulher comba muito morreu ah lá ganhamos um um travesseiro peraí se eu soubesse tá gravando normal tá gravando normal aparentemente salvo aqui pra cima é claro é pra descer pra salvar a menina né vamos ver aqui só um instantinho ai tá normal tava aparecendo uns números na tela numa hora eu não sei por que talvez seja só um bug visual mesmo ah lá caramba olha isso deixa eu ver se cura strawberry luva luva bate bate o normal não gasta nem especial aqui ainda porrada defende vamos lá tiro 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 vamos ao conserto aqui matar ele foi tá bom defende 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 não vou apanhar nada só 58 perfeito defende defende esse bitch tá dando de fogo eu tenho defesa perfeito vamos lá porrada 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 eu não vou usar fogo nesse bicho não usa só ataque físico aqui trevas 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 porrada energia energy wave misturei dano físico com trevas aqui vai matar pronto matou 431 ótimo vamos lá trevas porrada 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 câmera não vou anular o dano de trevas não porrada 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 e xinga ele ae 400 morreu caramba XP ah lá conseguimos um arco-íris uma pedra arco-íris uma constelação tudo bem Mayfi sim obrigado por ter vindo me salvar Sabina o que tava pensando vindo aqui tão alto sozinha ser uma keeper ao ser uma keeper você sabe do perigo me desculpe a vovó ficou muito mal então eu tive que fazer algo eu vim aqui encontrar a flor celestial a semente da flor celestial eu não consegui chegar muito longe sozinha Sabina Sabina eu queria ser forte e brava como você não seja boba forte e brava como eu você tem uma imaginação eu não sou desse jeito não me superestime você precisa acreditar em você mesmo e viva a sua própria vida do seu jeito então o que a gente faz agora ela vem com a gente é claro não podemos deixá-la sozinha além do mais quando chegarmos ao tomo vamos precisar da ajuda da Mayfi ela é uma keeper você nos ajuda Mayfi é claro obrigada Sabina a Mayfi vai fazer a árvore é a semente desabrochar pra nós seja lá o que for ah mocego maldito vamos lá pura mulher porrada porrada vai tomar dor de água cara ele é muito cara essa mulher é forte ela não é ela não é mais forte que o Gibari né o Gibari dá uns debuffs interessantes mas ela é bem forte defende caramba o moleque só tá apanhando o Liud tá bom trevas 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 voz trevas ae morreu moceguinho nojento tomou duzentão trevas trevas espada normal voz que o ouçou a gente vai morrer quer dizer vai vai demorar mais um turno trezentos e cinco foi um bom dano porrada ah droga não tem mais ataque não defende defende umas frutas aí usei o peixinho mas o peixe é ruim trompete 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 conserto tá morto tá morto câmera nível 2 voz bota pra dormir no colchão vamos tacar fogo agora caramba não morreu ainda espero que a foto seja boa soco 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 bate ah droga morreu antes ok eu ia fazer uma parada ali mas morreu antes camarão cara não tô nem cara vou pegar vou pegar um camarão eu não ia pegar mas como ele recupera trezentos de HP é bom vamos lá vamos subir parece ter um caminho ali pra cima mas aqui tem um buraco talvez seja aqui uma casca vazia tá brilhando no ah um besouro dourado vamos pegar estranho ah pegamos a essência magna do besouro dourado o que isso faz beleza algum colecionador vai querer esse besourinho vamos lá ah ah o bicho porrada 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 explosão o do meio morre os outros são imunes a fogo né resistentes a fogo no caso ae boa do meio morreu porrada 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 só soco em inglês ah paralisei o bicho interessante bate no outro então bate 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 233 o debuff não funcionou da flor morta vamos matar aquele ali primeiro que ele tá mais fraco bate yell acho que ele vai morrer agora caramba não morreu cara muito forte câmera nível 2 porrada acho que acabou pronto agora morreu corneta 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 agora morreu caramba o bicho nem consegue defender de tão stunado que ele tá paralisado bate porrada energy wave matei ae acabou ae acabou ae não vou pegar isso aqui não vamos pegar foto porque ela vende bem aqui em cima vai ter uma luta é inevitável ah pulou em mim 3 camarãozinhos porrada 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 pronto esse aqui tá bom ae quase 600 de dano vamos lá porrada yell bomba soco inglês eu nem sei porque eu joguei fogo aqui porque o bicho é quase imune né trevas 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 tiro normal ah envenenamos o bicho vamos bater no outro que é melhor deixa eu ver porrada porrada caramba eu consegui ativar o outro ela ataca tão rápido que eu não tô acostumado a ativar os ataques dela na hora ela ataca muito rápido olha olha isso não morre vai pra vida alta ainda curar status vamos gastar isso aqui só pra sumir da barra esse negócio chato porrada olha isso cara não tem mais item consegui defender porque eu nossa duzentão bicho ignorante porrada ae morreu olha ganhamos um item pro outro personagem não vou usar ele ainda ou será que eu deveria não vou usar nada não pra cá tem o o que o que agora negócio aqui rapidão ó cura A defesa, espírito Ataque, pronto Deixa eu ver um negócio aqui Sai Item especial Eu vou tirar isso aqui De botar pra dormir Acho que eu vou colocar dois itens de porrada aqui, né? Essa espada de fogo Deixa eu ver O camarãozinho Aqui não, hein? Vamos colocar um item de defesa Esse daqui não A mulher deixa do jeito que tá Vamos lá Vai pular algum camarão em mim Espera, árvore Você precisa entrar, não é, Sabina? Sim, é muito importante, Mayfee Pode remover o selo Eu sou uma guardiã, lembra? Observe Isso deve dar Por favor, tome cuidado, ok? Você vai pro centro da árvore Não tem como dizer o que acontece Eu sei Vamos, rapazes Olha só Olha só Ó, o guardião vai tá aqui dentro Esse é o lugar? Acho que não Deve ser É o coração da árvore, aonde as flores crescem. Uma velha me falou sobre essa história. Ela falava de um poder temerário dormente na árvore. O que ela não me disse era como liberar o poder do sono. Mas eu tenho certeza que você sabe como. Ao colar dela, né? O que ela não me disse era como liberar o poder do sono. Mas foi despertado. Todos devem pagar pelo preço. Pagar o preço. O que você contribuirá? É a árvore falando? Não, não é. É a voz de um guardião que reside na árvore. O guardião do terceiro End Magnus. Caralho, acertou a menina com laser. Meifei! Droga, lá vem ele. Maluco, porradaria! Get ready for the porradaria! Tiro, câmera, porrada. Energy Wave. Putz, o bicho tem tentáculos, não é? Será que eu deveria bater nos tentáculos? Trezentão. Forte contra a luz. Ok. Fogo. 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 Ah lá, atacamos o fogo no tentáculo. Beleza, é fraco contra fogo. Ok. Porrada, porrada. Trevas. Trevas. Nada de luz, só porrada. Beleza, ele é fraco contra trevas e fogo. Ótimo. Eu não quero morrer. Beleza, defendi os três. Defende. Eu pensei que ele fosse botar pra dormir. Botou não. Caramba, o bicho me tacou vários lasers. Vamos bater no meio, no chefão. Porrada. Porrada. Duzentão. Vamos botar o outro pra queimar também. Não vai queimar, porque é RNG, né? Será que queima agora? Olha. O dano foi alto. Ah, deixa eu ver. Porrada. 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 Aê, foi. Um tentáculo já era. Vamos bater só no chefão agora. Vou ter que tomar os lasers. Não vale a pena usar o peixe, não. Opa, vou usar. Eu não sei o que ele vai fazer. Se ele fosse dar um debuff, sei lá. Fogo. Porrada. 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 Deixa eu ver. Trevas. Trevas. Porrada. Voz. Acho que tá bom. Meu amigo. Não tem nada. Ele vai dar um skill muito foda agora. Caramba, doido. Olha isso. O outro não ataca, não. Ah, porrada. 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 Água. Vai dar pouquíssimo dano nele. É resistente à água, né? Põe a minha minhoca aqui pra encher a vida. Pronto. Impressão. Eu curei o chefão. Eu acho que eu curei o chefão por algum motivo. Porrada. Ah, não tive como fazer mais nada. Caralho, Kalas. Caralho, Kalas. O Kalas não ataca. Trevas. Voz. Porrada normal. Trevas. E vou ter que usar outra parada aqui agora. Falta pouco. Trezentos. Deu bastante dano. Derrotamos? Não derrotamos, não. Ah, defende. Defendi de tudo aqui. O melhor que eu tinha. Pronto. Olha. Trevas. Voz. Fogo. Porrada. Nossa. Ele defendeu praticamente tudo aqui. Vamos ver a última porrada. Caraca, ele defendeu tudo. Ele tomou um dano bom, mas defendeu praticamente tudo. Vou me curar aqui. Guarda a flor para usar no desgraçado. Defende. Não tem o que fazer aqui, não. Defende o máximo que eu pude. Tome. Defende. Não tem o que fazer aqui, não, cara. Meu Deus. Como que... Eu acho que o Lyud morreu. Acho que o Lyud vai cair. Vai cair no chão. Não. Falta pouco. Morreu, não. Cala ou ataca? Imbecil. Deixa eu ver. Fogo. Porrada. Bomba. Cara. Modificou o deck. Defende. 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 Olha isso, cara. Olha isso, cara. Basta um item de cura para eu encher a vida deles. Pronto. Morango aqui para o Lyud. O Kalos ataca, velho. Porrada. Porrada. Luva. Eruption Flail. Vamos ver. Meu irmão. Cura a El com a bebida. Cacete. Caralho. Ele nunca mira no Kalos. O Kalos está cheio de item de defesa. Não sei como o Lyud... Olha isso, cara. Filha da puta. Não vem o item de dano. Vou usar o peixe nele aqui para ele não morrer. Trevas. 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 Caraca, só trevas. Toma. Está quase morreu o chefão. Conseguiu. Contemplem a misericórdia de Malpérsio. Olha lá. Desabrochou. Essas são as flores celestiais. Parecem estrelas. Consegui a foto do guardião. Consegui a foto do guardião. Vou vender por um bom preço. Olha lá. Agora está bonita a árvore. Olha lá. Olha para aquilo. O povo da cidade está louco agora. Desabrocharam. A flor celestial desabrochou. As flores parecem estar desabrochando diferente esse ano. O destino já está trabalhando. Independente do que possamos sentar ou acreditemos. Ah, caiu mais um daqueles casulos, ó. O portão de Che foi aberto. Mortais inúteis. Não importa o que façam. Não importa o que tentem. Não tem como evitar o que vai acontecer. O mundo está em minhas mãos. Eu sou a lâmina da vingança divina. Olha, está apontando para a mira. Espera. Lá vem mais um. Eita. Ei, essa não é a direção do império? Mira e o império. O que isso quer dizer? Sabina, para. Larga isso. Mas a gente vai perder mais um Magnus. Caramba. Um ponto para os caras bons. Você obteve Che End Magnus. Conseguimos. Finalmente. Finalmente. E não tem império à vista. Se mostrarmos a rainha, vamos convencê-la da verdade. Tenho certeza que ela vai concordar em nos ajudar. E acabar com as ambições do Galdoblame. Mas por que o império não apareceu dessa vez? Sim. Acha que aquele folom está seguindo a gente? O império não vai desistir tão facilmente. Pode contar com isso. Sim. É. É um fato... Que as mãos do império estão sobre nós. O que quer dizer? Ah, mano. Liud. Traidor. Liud. Eu sabia que não podíamos confiar em você. Hã? Sabina. Eu tenho razão para acreditar que você é um soldado imperial. Tenho... Estou correto? Nani? O que? De jeito nenhum. Eu tenho certeza disso. O estilo das táticas dela me convenceram. Ela é um soldado do exército imperial. Um membro da força de elite. Eu acredito. Estou certo, Sabina. Não, não pode ser verdade. Diga-nos, Sabina. Vamos dizer que eu sou. E daí? Você nos traiu? Você só perguntou pelo meu nome, não quem eu era. Ahn... Você... Quer tentar lutar comigo? O que devemos fazer? Ahn... Ela nos ajudou e ela é amiga da garota. Não, não quero lutar. Ah, e observar ela pegar o Magnus do meu corpo? Sabina, você não vai sair daqui. Caramba, vamos ter que lutar com ela. Não fez diferença nenhuma eu escolher não lutar. Ahn... Vamos lá. Não adianta nada. Ahn... Vamos lá. Ahn... Luz. Luz. E Spargo of Life. Caramba, o jogo vai obrigar a gente a cair na porrada. Toma. Defende. Defende. Vamos tomar muito cuidado aqui. Foto. Sangramento... Sombra. Trombeta ruim. Trombeta boa. Queijinho... Cara... Merda. Ahn... Água. Shinto de unicórnio. Corrada. Voz. Cairns of Light. 156. É forte. Pronto. Consegui me defender. Caramba, hein. Ahn... Vamos lá. 24 de dano. 24 de dano. Luz. E Concherto. Ela vai tomar Concherto agora. Ou ela vai defender, né? Fuego. Luz. Distort Wind. Vai tomar. Aê. Nossa, 600 de dano. Isso é muito. Caramba, cara. Eu tomei todo o combo dela. Defendi quase todo o combo dela. Trevas. 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 Porrada normal. Porrada normal. Tá quase lá, minha filha. Trevas. 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 Água. Trevas. Quer dizer, água, água. Vamos lá. Porrada. Voz. Porrada. Eu vou comer o vermezinho para encher a vida. Defende. Defende. Meu amigo. Eu vou apanhar. Tomei duzentão na cara. Beleza. Fogo. Yellow. Fogo. Fogo. E fogo nível 3. Caramba, só fogo. Caramba, só ataque foda. Vamos lá. Queijo para curar a menina. Uva. Quer dizer, morango e queijo. Ataca duas coisas logo. Ahn... Pura o lewd. Pronto. Agora eu vou ter um negócio sobrando aqui. Defende. 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 Meu Deus do céu. Vou defender o último ataque. Maluco. Defende quase tudo, né? Trevas. Trevas. Voz. Silver Sword. E Marvelous Sword. Pronto. Acho que ela morre agora. Acho que acabou agora. Não, não acabou não. Vento. 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 Caramba, usei luz e trevas. Eu fui burro agora. Defende. Defende. Caramba, a mulher não morre, não cai. Ahn... Última... Deixa eu ver aqui. Porrada. Porrada. Vamos ao ataque de trevas normal aqui. Ok. Cápsula de... Olha lá, se curou. Filha da mãe. Provavelmente se curou, né? Vamos lá. Aquabast! Não vou usar nada. Vamos guardar. Vamos lá. Luz. Essa mulher é imortal. Não é possível, né? Vai tomar Dança of Light agora, nojenta. Espero que você morra com esse ataque aqui. Ela defendeu, cara. Ela tem muita vida, não é? Ela tá defendendo tudo. Eu já sou da frente. Não tem grande vida, cara. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, cara. Todos os elementos na mão. Ela tomou um combo de elementos aqui. Morreu. Você é melhor do que eu pensava. Chega de esparro. Eu preciso parar agora. Não adianta brigar. A última coisa que queremos é morte. São mortes, no caso. Calma. Eu não pertenço ao Império. O quê? Então por que lutou com a gente? Você pulou para conclusões precipitadas e me atacou. Eu retornei o favor. O quê? Você tem um ponto, mas... Vamos sair daqui. Estou curiosa para saber o que a rainha vai pensar desse Magnus. Venha, Mayfie. Vamos voltar para o vilarejo. Ok, Sabina. Desculpe ter feito você esperar. Está tudo bem. Agora... Você conhece. Você conhece. Ok. Ah lá, uma foto da Sabina. Conseguimos. Sabina, espera. Ela não esperou, não. Ei, eu acho que a gente tem que confiar nela. Ela tem atitude, mas ela não parece mentirosa. Eu acho que dá para confiar nela também, não é, Liud? O que você diz? Ah, se vocês dizem, está tudo bem para mim. Ótimo. Vamos voltar para a cidade agora. Ei. E se Galdoblaine deixou... Será que ele realmente deixou a ida e voltou? Eu espero que eles não sejam nos esperando no palácio, armado até os dentes. Aquela aberração é a última pessoa que eu quero ver. Eu não me preocuparia com isso. Eles não vão tentar nada na frente da rainha. Concordo. O Império não vai querer que as relações deles com a Nuenue sejam em vão. Vão embora. É, acabem. Chega de papinho. Vão embora. Aê. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Vamos salvar aqui. No próximo episódio. Nós continuamos aqui com a história e... Vamos para o palácio. Obrigado por ter assistido. Fui. Música